Ah, 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 ah Escreta banda, aqui da filme, son I love you, baby, I love you, baby Ah, 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 ah Ah, ah, ah Escreta banda Baby, seu corpo é bom e sexual O que eu sinto dá pra editar Palava sua sinto quando vejo o seu olhar Os teus fãs na sinta e a gritar Baby, seu corpo é bom e sexual O que eu sinto dá pra editar Palava sua sinto quando vejo o seu olhar Os teus fãs na sinta e a gritar Ah, ah, ah Quando rebolos no strip tu danças Quando rebolos na city tu danças Tu és mesmo a gata buen fish Quando rebolos no strip tu danças Quando rebolos na city tu danças Tu és mesmo a gata buen fish Ah, 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 ah Oh baby girl, aqui da firme Me masteriza Me castiga Sebra rodina Remexe menina Mexe cintura mas no mundo desmoraliza Baby girl, tu és no máximo Sexual, sexual, sexual Quando rebolos no strip tu danças Quando rebolos na city tu danças Ah, 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 ah Tu és mesmo a gata buen fish Ah, 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 ah Quando rebolos no strip tu danças Quando rebolos na city tu danças Ah, 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 ah Tu és mesmo a gata buen fish Bebe seu corpo é boissexual O que eu sinto dá pra editar Palavra sua síndrome quando vejo seu olhar Os teus pais nascitem a gritar Bebe seu corpo é boissexual O que eu sinto dá pra editar Palavra sua síndrome quando vejo seu olhar Os teus pais nascitem a gritar